Tamo junto pessoal ligado no agronócio, eu e meu amigo aqui o Cleiton, e aí Cleiton, beleza Marcão? Cleiton é palminense na zona vaga, mas hoje ele é corintiano, ele sabe que é resenha. Cleiton é de São Bento do UNA, do município de Gama, aqui a maioria do pessoal é de lá né Cleiton? A maioria do pessoal é de lá, um abraço para todo mundo de São Bento do UNA, para todo mundo do Gama. Pessoal um abraço aí São Bento, o Gama vem de guerra aí, tamo junto hein. O Gama futebol ou o Gama cidade? O Gama é o município de São Bento, é o município. Você sabe que tem o time de Gama né, o Gama é o que é de Brasília. Eu faz Gama lá jogava demais, nós jogava demais, tá certo. Nós foi bem campeão de São Bento aí, quem assistir esse vídeo vai ver aí viu. Melhor zaga, Cleiton é ali. Ah zaguei puta, tá bom demais. Tamo junto pessoal aqui na roça trabalhando para mostrar para vocês as inchadinhas ó, tá vendo? Agora eu tenho bastante para vender hein, chegou bastante, pronto entrega lá. Tamo testando ela aqui para ver se ela é boa mesmo. Mas é boa de aço galvanizado no gru da terrinha. E eu e meu amigo Cleiton aqui vamos trabalhar hoje limpando os canteiros de alface americana. Só que o pai dele chegou de helicóptero, agora vamos esperar o helicóptero passar que nós já voltamos aí. Papai vem visitar. Papai vem visitar a gente. Bom voltamos, o pai do Cleiton já passou já. Agora voltamos ao trabalho. Cleiton, conta para nós aí, agricultor nas aulas vagas sempre, como é que é? É bacana, eu estava lá na firma, numa firma de construção. Aí saí, fui lá em Pernambuco ver minha tia e estou por aqui agora ajudando os meninos aqui. O Tieta, que a gente sabe né? É parente seu Tieta? É amigo, é irmão, é irmão, a gente se considera desde cedo. Tieta todo mundo conhece Tieta, o Tieta é Tobata, ele faz Tobata, faz canteiro para todo mundo aqui. A Tobata dele já está voando ali, daqui a pouco está chegando por aqui. Vai passar aqui? Vai passar ali naquele mato ali. Se der tempo a gente vai ver isso também. Beleza. Cleiton, eu estou vendo aqui que você está limpando o canteiro, o canteiro com pouco mato né? Você sabe que é uma ótima isso, porque você tira o mato pequenininho. Isso, a gente tira o mato pequeno para fora, porque daí depois ele dá uma molhadinha, já dá uma adubo e vem forte. E também, Cleiton, é o que eu falo para todo mundo, é a técnica que eu tinha quando eu tinha a minha roça, limpava com os matos pequenos, é bem mais fácil de limpar. É bem mais fácil de limpar, é só você ter a coragem. E a inchadinha é boa também? A inchadinha é boa. Chama a nós no WhatsApp aí que tem. Muito boa mesmo, muito boa mesmo. Essa daqui é a dele de 20 cm, a minha de 18 cm, mas tem de 15 cm, tem de 12 cm, tem tudo lá. Tem de todos, hein? Tem de tudo. Vamos dar uma ajuda para o cliente aqui. Marcamos para a gente ir exatamente, para a gente ir almoçar que está perto da hora do almoço. Olha, já estou perto da hora do almoço. Comecei agora e o carro já estava no almoço. A gente hoje já tirou bastante verdura para a gente. Já, né? É, não, de manhã começa a tirar mesmo. Comecei a tirar. E o Americano está bonitinho aqui. Está bonitinho. Está vendo bonito. Cê faz ideia de quanto tempo o Tieta plantou? Ó, Cleitão, vai descontar do salário aí. É, não pode não, hein. Olha, não. Eu vou ter que mostrar para o Tieta isso daqui. Ainda bem que ele não vem. Mas está gravado aí. Cleitão, quanto tempo? Você sabe? Eu acho que aqui está com uns 15 dias de plantado, viu Marc? Uns 15 dias, né? Eu acho assim, né? Que eu estou meio por fora de horta, mas eu já trabalhei e creio que sim, viu? É, né? É. Que um mês mais ou menos já está boa já de colher. Ele planta aqui no sisteminha meio escalonato. Está colhendo ali alface crespa dele. É, colhendo alface crespa. Americano ali do canto. Já colheu o que foi, eu acho que daqui a pouco ele deve passar a tobata lá. É, verdade. E esse aqui vindo. E o Tieta também tem a outra parte da roça dele, né? Outra parte lá da roça, lá em cima. Lá tem trabalhador. Cebolinha, lá tem coentro, tem salsa. Tem. Tem bastante brócolis. Olha. Tiremos tudo já hoje isso. Cabeça branca do brócolis aí. Cabeça branca lá, o Tieta. Cleitinho, já limpa o vão do canteiro também, né? Já limpa o vão do canteiro também, mano. Já vai deixando tudo certinho. Já leva tudo de uma vez, né? Isso. Pra agradar o patrão, né? Exatamente. A gente tem que agradar o patrão, viu gente? Se não, não... A enxadinha aqui tá boa, mas o cabo era pequenininho. Porque é o tamanho do cabo da enxada aqui, velho. Aqui lá já foi quebrado já, né? Você pode ver aí que já... Aí pra dizer que pra aproveitar ainda, né? Mas as enxadinhas são muito boas mesmo. Boa. A enxadinha é boa, hein? Quem comprar não vai se arrepender não, viu galera? Pode ter certeza, viu? Aí, Anderson, tamo junto, hein? Ou pra falar em Anderson. Quero mandar um abraço pro Matheus da Paraíba. Ele tem um canal no YouTube que eu deixei anotado aqui na minha bolsa e vou pegar pra fazer o comercialzinho do canal deles pra vocês agora. E o dono da terra tá vindo ali. Ah, tá vindo. Olha lá. Tchau. 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 Valeu. Falou, Matheus. Um grande abraço, viu? Tamo junto. Tchau. Obrigado.